Fala galera, beleza? Aqui é o Andro, trazendo pra vocês mais uma lore, ou seja, uma história. Dessa vez a gente vai continuar a história da arma artefato Xalatati, a lâmina do Império Negro, dos sacerdotes de especialização sombra na expansão Legion de World of Warcraft. Então já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal, que logo após a vinheta eu conto pra vocês. Um dragão poderoso poderia resultar muito útil, que lejos quedam os dias de Galakrond. Décadas depois de Modgud perder Xalatá, a adaga chegou às mãos de uma bispa humana chamada Natalia Celina. Ela sobrevivera à Primeira Guerra, quando a Horda Orquiza invadiu Azeroth e conquistou o Vento Bravo. Após a guerra, Celina percebeu que, para derrotar os Orques de pele esverdeada, a humanidade precisaria estudar os poderes estranhos de que eles se valiam. Ela examinou atentamente a magia dos Orques, e visitou campos de batalha onde as artes sombrias deles haviam maculado a Terra. A partir das investigações que a conduziu, ela ficou sabendo de uma lâmina sobrenatural que os Orques já haviam usado em seus rituais sangrentos. Uma lâmina que exercia controle sobre as próprias trevas. Preocupada com a ideia de que uma arma tão profana assim pudesse existir, Celina jurou procurá-la e destruí-la em nome da luz. De Os Segredos do Caos De Natalia Celina Quando toquei a lâmina, o nome foi dito em minha mente, Xalatáto. Eu soube, então, que não poderia destruir a adaga. Como alguém pode destruir um poder que não compreende? E ainda tinha muito a aprender? Xalatáto sussurrava enquanto eu estava acordada, e também enquanto eu dormia. A adaga me ensinou que há mais neste mundo além da luz, que também há caos. No vai e vem entre essas duas forças, é possível encontrar poder e sabedoria maior do que tudo que a Igreja da Luz Sagrada já revelou. É possível atravessar a divisa entre a luz e o caos, manipular elementos de ambos os lados, e criar um mosaico de dia e noite. Mas, claro, há consequências. Sempre há consequências quando se trilha o caminho das sombras. Então, galera, essa é a história dessa arma artefato. E se você curtiu, deixa aquele like pra dar uma força pra gente, deixa nos comentários o que você mais gostou de saber dessa história, e compartilha com seus amigos que usam essa arma. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, porque vem muito mais por aí. Confira a história das outras 35 armas artefatos na playlist que vai aparecer no final do vídeo, com o nome Lore das Armas de WoW Legion 7.3. Muito obrigado por assistir, e até a próxima. Ishin'o'ala, que Luna ilumine o seu caminho.